Música Nesta terça-feira aconteceu a reunião extraordinária do Conselho de Representantes da CNA aqui em Brasília, confira. Presidentes de Federações da Agricultura e Pecuária estiveram reunidos na busca de uma solução para a cobrança do Fundo Rural. Os representantes da CNA estudam medidas que beneficiem os produtores rurais após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional a cobrança do imposto. O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Nilson Leitão, também participou da reunião.